Por que o Rosário é tão poderoso? Se a gente só ficasse dizendo palavras, isso já seria poderoso em que sentido? A gente está dizendo palavras muito santas, Ave Maria, cheia de graça, a gente está rezando Pai Nosso, aquela coisa toda. Mas o Rosário não é só repetições de palavras. Antes de rezar as dez Ave Marias, eu disse assim, no primeiro mistério, nós contemplamos o anjo Gabriel anunciando a Maria. E aí eu fico imaginando a alegria de Nossa Senhora, a oração de Nossa Senhora, o verbo se encarnando nela. Aí, nossa, meu coração se enche de alegria em meditar esse mistério. Aí quando eu contemplo os mistérios da dor de Jesus, eu contemplo Jesus sendo flagelado. Naquele momento eu começo a ver os soldados batendo em Jesus. E este é o poder do Rosário, é uma oração meditativa. É algo muito forte, quem filhou para a gente rezar o Rosário foi a Virgem Maria, vindo do céu em Fátima, em outras aparições. Agora se você fica lá. Ave Marias.